Pode ir? Tá vendo e já vai Tá pronto? Tá pronto, velho Tá pronto Mais uma invasão? Pode começar? Sim Eita porra, peraí Fala galera, beleza? Seja bem-vindo aí a mais um vídeo de Rush, meu parceiro Isso mesmo, a galera curteu, deu like E hoje a gente vai invadir simplesmente um VIP ali na Smauna, não é um Spy? Fala aí Exatamente, cara E o resto, o resto é buraco, ladrão, vambora Vai lá, dá home lá que eu te dou o TP E vambora Dá home lá, dá home lá, parceiro A hora que eu chegar lá, tu já manda o TP Pô, não fica atirando que deve ter gente aí no servidor Eu esqueço TPR, Spy Eu vou deixar ativado aqui, você aceita lá Calma aí, calma aí, deixa eu sair de perto aqui Ih, tem uma solução aqui, velho Colocaram até baú na nossa forneça aqui Forneça, fundeixo animal TP já, dá TP já TP já que eu tô... Já mandei TP, Spy Mandei TP, aceitei Beijão, vambora Vamos invadir de granada e... A gente sabe que é de VIP porque... Um dia antes, eles estavam lá na small trocando bala Ai meu Deus Essa base aqui, ó Eles estavam um dia antes trocando bala na small e tudo e... Vamos subir nessa fundeixo aqui só pra eu te dar um pouco de granada e... Eu já vou fazer uma fundeixo pra nós estourar Vou te dar um pouco aí, eu trouxe tudo que a gente farmou lá, eu trouxe Beleza A gente farmou bastante granada Só pra invadir essa... Olha, menino Vambora Tocumas aqui também Quer começar por onde? Fala que eu já coloco a rampa e a... Vamos olhar aqui Vamos olhar aqui Mete o louco Eu acho que tinha umas forneis por aqui, mano Ó, dá pra nós... Dá pra nós... É, não sei Tem um aqui Eu só dei uma olhadinha, mas não... Cheguei a ver onde que é o lugar Cara Aqui tem umas forneis e aqui Aí tem? Então, beleza Aqui, aqui tem... Aqui tem uma rampa, ó Eles deixaram a porta aberta, viado Então, estoura aqui, ó Estoura Vou colocar uma rampa, vou colocar uma rampa aí Boa, boa Aí E é isso aí, galera Vai deixando seu like A meta nossa é 100 likes Lembrando que o Spy tem um canal também A gente tem um grupo É isso aí Viva, pô E joga ponte branca, adiciona ela no ponte branca Que assiste ponte branca, isso aí Que zé clã Exatamente, velho Vai, filho Oh Oh, jogamos lá dentro Não vai, não vai Ai, meu Deus Quase Não deu nada Beleza, forneis Eita, deu um mega aqui pra mim, velho Como assim? Nada aqui Tem umas madeirinhas aqui Opa, três granadas aqui Olha ali, olha ali Uma M4, velho Não tem uma M4 Top Top, top Nada nos forneis Uma M4, vou pegar, viu? Mais granada Vou trocar os capacetes nossos aqui Nada nos forneis Bala pra nós A gente tem que pegar essas madeiras ou não? Deixa eu ver Vou pegar essas madeiras Nada, as forneis tem nada? Entre dois packs de madeiras Beleza, aqui já locramos uma M4 Então é um bom sinal já Aqui tem o que? Tudo vazio E o vazio Beleza Vou jogar isso aqui fora pra não ocupar Onde é que tem? Vamos estourar pra onde? Agora é caçar a escada pra nós subir, né, mano? Aqui tem baú aqui, ó Tem baú aí? Tem baúzão aqui Aqui também, mano Desse lado aqui, ó Os baúzão grandes Vamos estourar Onde compensa mais? Ah, se bem que dá pra não estourar É melhor estourar aqui Porque a gente vai... Tem duas... Ixi, aqui tem baúzão também Vamos estourar aqui e depois a gente estoura lá Exato Eu acho que dá pra a gente usar essa shelter aqui Joga aí que eu jogo daqui Daí eu saio E tomou dano E aí, tomei dano, velho Corre, corre Ai, meu Deus Corre, vai Meu Deus Ih, tá ficando noite, velho A gente espera alguma coisa A gente corta o vídeo aqui pra amanhecer Pois é Vai lá, vai lá Acho que mais uma estoura Peraí, não joga Ninguém nasce mal, né? Será que não tem volta de dia? Não sei o que eu Não sei, mano Tomara que não apareça ninguém, velho Essa barulheira Essa barulheira aqui de granada Eu nem tô molhando É que aqui tem pouca gente Sim, a gente tá de madrugada aqui Vazando Opa Deixa eu ver Dá uma olhada aí Tem coisa Ô, mole Olha o que você tá usando aqui Olha o que você tá usando Oita porra Os caras farmam pra caralho, mano A casa de ferro Já tá marcando a casa de ferro Vou pegar o Zori aqui Exato, velho Exato Faz o Deep Planks aí Essas madeiras Vamos fazer o seguinte então Vamos esperar ficar dia E a gente continua o vídeo, né? Vou cortar aqui Tá, exato Vou ficar aqui até Vou me esconder aqui embaixo dos bancos Beleza, vou cortar aqui Tá, vou cortar Beleza, galera Voltamos aqui Amanheceu Ficou melhor Pra vocês verem o que tá acontecendo Tem esse mal ali Tá, tá, tá bacana Não apareceu ninguém ainda Tá ótimo Ô, Free Será que o que eu tava olhando aqui, ó O que nós tava esperando A escada é aqui atrás, velho E se a gente estourar lá Nós não vamos conseguir subir A escada é aqui, ó A escada não estoura É mesmo aí, ó É verdade Tá aberto ali em cima Ai, ai, ai O bichão vindo aqui, velho Ai, meu Deus Corre, corre Eita, o bicho entrou na terra, viado Corre, corre Ai, que susto É você que tá atirando? Ah, matei Ai, que susto Vamos fazer o seguinte Não tem mais baú pra cá, não Eu acho que tem mais baú, mano Eu acho que vale mais a pena Nós subir Porque aqui embaixo Não deve ter coisa, meu Os caras não devem ser tão burros De colocar coisa aqui, velho Colocou os olhos tudo aqui embaixo, né Acabei de ter uma ideia, velho Já que tem essa fundeixa aqui, ó Vai ali na rampa, ó Acabei de ter uma ótima ideia Nossa, e ali em cima tá aberto, mano Dá pra gente subir Olha o top A gente tinha uma ótima ideia, velho Top, top, top Depois a gente pega essas madeiras aí Aqui, ó Dá pra nós colocar uma rampa aqui, ó Nossa GG, parceiro Que que esses caras fizeram, mano Deixa eu colocar um negócio aqui Pra nós subir, sei lá Inventar alguma coisa Sabe aqui em cima Sabe aqui em cima Eu não cair agora Que agora foi eu Se nós cair Aí, ó Estourar desse lado aqui Tem baú aqui Não, aqui não Nós vamos ter que estourar aqui mesmo Vamos lá Mas dá pra colocar rampa Ih, bugou a granada Senão nós vamos cair Vai pro rampa ou não? Vamos lá Não dá Senão nós vamos Não tem como nós subir Vai, vai Vamos na força bruta Vamos na força bruta Bora, bora Vai deixando seu like, galera Lembrando aí Que a gente tem um grupo Roxocão Tem mais de dois mil membros Lá tem servidor de De Legacy Se vocês curtem Ai, meu Deus Se vocês curtem Legacy Pode ir lá Tem servidor experimental também Quem joga Vambora Exatamente Todo dia vídeo no canal Invasão A galera tá pedindo Base trap E tá pedindo também Pra ver como baixa O host Legacy Então eu vou fazer um tutorial Pra vocês também Vou postar Pode ficar tranquilo Vamos embora Obrigado Tomara que tenha lucro Isso aqui Se não desgastar Tudo Ah, eu creio que vai ter Por causa que os caras Tão ventando de Kevlar Aqui, né Pelo menos um Kevlar Da FT Não é possível Aí, cara É, abre Vamos entrar E tem VIP aqui no servidor Meu Deus Eu não vou falar Só olha Ai, ai, ai Puta Falei que ser Nossa Caralho É dos VIP mesmo E eu jurava Que ia ter outra base Jurava Nossa Supplies, pai 15 e 4 Você viu esse baú aqui, ó Eu vi, velho Tá até mais molhado Só de nojo Põe um Kevlar Aí também Foda-se Nossa É louco, hein, velho Vou até usar esse Kevlar Já vamos pegar as coisas Boas aqui Se aparecer caras Nós metemos o homo E vazam Eu acho que eu vou Pôr as pedras aqui Depois a gente Busca esse negócio Pôr as pedras aqui Vou pegar Vou pegar As do T-Planck aqui já É, melhor Pegar C4 Supply Explosivo, mano Vai dar pra fazer Força Da nossa casa Agora Nós estamos fazendo Vai fazer um vídeo Violento aí De uma base Uma caixa d'água Pode aguardar Né, não, Spy? É, vamos fazer só Vamos guardar O material necessário Porque, né A gente tá farmando Também pra caramba Tem baú aqui, mano Vamos fazer Tem baú em tudo Você acha que Vamos estourar isso aqui já Você acha que eu estouro Com a granada Ou com a C4 já, não? Bota uma C4 E jogamos três granadas Daí eu economizo Tá feio aqui pra fora Bota bem na porta Bota bem na porta Aí, daí eu jogo Três granadas Tu joga e já era Que gifo o Kev Eu só tô Eu só tô vendo Nós mongolar aqui, velho Aparece esse cara aqui Ainda bem que tá de uma drogada Eu nem olhei quantos players tem, velho Eu sei que essa hora aqui Não fica muita gente Tá tranquilo por enquanto Vai jogando aqui Amanhã tem que trabalhar de manhã É, tá bom Faz parte Vou comer essa lata aqui Tá bom Eu tô com fome Eu vou guardar esse supply Pra gente fazer outro vídeo, né? A gente soltando Exato, exato Senão vai chamar Já tá chamando a atenção Bora, bora, bora Arma Arma não falta mais Top Isso, delícia Tem mais um baú aqui Tem mais baú aqui Já vou catar Já vou catar Já põe uma C4 na porta aqui da frente Que tem um baú também Vou catar isso aqui primeiro Deixa eu pegar uma arma melhor aí Daí, Arthur Tá, amigo Aqui é uma bosta Pega ele, pega lá Esse cara aqui Não vou conseguir fazer Pega o resto aí, pega o resto Pega uma dúzia O cara ligado Oi, um pack de... Jogar isso aqui fora Que a gente não vai ocupar Ah, meu Tô sem lugar O que que eu vou jogar fora? Vou jogar essas madeiras fora Bom, eu vou... Vou fazer o seguinte Vou jogar essa pistola ali fora Eu vou pegar o meu M4 pra mim Isso aqui eu vou deixar aqui Por enquanto E hoje a gente vai... Tranquilo Vai vazio ando e vai... Tranquilo Vou colocar uma C4 aí na porta Vambora, vambora Qual a porta? Dime 4, filho Segura Aí do lado Essa aí mesmo Essa? Tem um baú aqui Aqui eu tenho um baú ali na frente, ó Esse barulhinho Tava que salar esse barulhinho, viu? Que delícia Opa Opa, opa Será que alguém tacou Ou é automático? Acho que é automático, né? Não é o dono da casa que tão por aí Ai Claro que eu já nem vi o nick dos caras, né? Né Mas pra testão de Kevlar é VIP, com certeza Essas coisas Mas é, certo Não, olha aqui Olha esse baú ali Nossa, granada GG Nossa, vai ter invasão de granada demais Taca a granada Agora, agora eu me pergunto Quem que faz casa E deixa o item aqui, velho Na small, meu parceiro Tem problema, cara Tem problema Vou pegar isso aqui Vou pegar isso Vou meter uma bombeira aqui Pegar a bolt, né? Não, a gente tá atacando isso aí Ai, meu Deus Ali Ai, corre Eu coloco uma x4 depois que eu tacar aqui Ai, meu Deus Tá aqui lá Eu taquei Cuidado Meu Ai, ai, ai Coi, coi, coi Eita Que não explode é tudo Aí, ó Vem Oi, spy Vamos entrar, vamos entrar Olha, ó Tô, tô de fato Não, não Olha esse aqui Olha esse aí Olha o outro lá Você viu o outro? Nossa Isso é VIP mesmo É, louco Tô carregando aqui de granada Eu vou deixar essas armas tudo aqui, velho Depois a gente pega se precisar Isso aqui eu vou deixar aqui Pegar o explosivo Supply Vai dar pra nós prender o explosivo Que a gente não sabia Sim Vou pôr aqui o M4 na mão já Vamos fazer uma thumb aqui, ó Fica aqui em cima desse baú Os caras ficam loucos Tem mais aí, velho Vamos estourar com o C4 agora Pegar isso Nossa Eu vou ter que dar duas viagens Tem mais baú aqui Tem mais Vamos ter que fazer um caminhão de viagem aqui Pra descarregar Pegar esse pack de bala Vou jogar aqui, vou jogar Vou jogar nesse aqui que tu tá pegando aí Tem baú ali também Eita porra Jogar as três aqui que já chega Lá bota mais de quatro Foi? Foi Galera, esse é só o início da série, beleza? Estamos invadindo o VIP aqui Vai ter muitos e muitos Credo, olha aqui Ai, ai, ai O cara é doente, velho O cara é doente, não, não, não O cara é doente, não, e ó Não, não, velho Olha a organização do cara, velho Nem pra pôr no saquinho C4, velho Ele só pega os kits e fica ali no baú e deu Caralho, velho Vou jogar aqui, cuidado aí que vai morrer Ô Spide, deixa eu te falar aqui A gente fez uma parceria, né Com a VPS, como é que é? O cara tem uma Ah, exato É, um amigo nosso lá Tem uma VPS Tem uma loja A gente tá divulgando pra ele, né A gente tá divulgando pra ele Que também a galera que gosta de roxo Que abriu o servidor Vai lá, o cara Oxe, tá chegando gente, será? O bicho tá latindo aqui Será? Vamos ficar de olho Porque não tava Será, mano? Ih, fodeu, mano Fodeu, fodeu Acho que não Ó, nem vamos descer É, vamos Vamos fechar aqui, Spide Acho melhor a gente fechar aqui Tem madeira aí? Fechou Eu tenho só o de play Mas aí não vai dar pra não ver depois Eu acho que aqui tem o Aqui tem porta aqui, ó Bom, vou colocar aqui uma Uma dor aí Qualquer coisa Vou pôr a porta aqui É melhor pôr Caralho, tem muito quebra Pronto, pronto Tamo seguro agora Continuar aqui Vamos continuar Agora pode aparecer Pronto, foda-se Voltando aqui O cara tem uma Uma loja de VPS, galera Então vou deixar aí Nos comentários Clique lá Se você quiser comprar Vale a pena Não dá lag, nada É um amigo nosso A gente tá tentando ajudar aí Beleza? Dá essa moral pra nós E deixa seu like Lá não é, Spide? Exatamente, parceiro Pode colocar umas 4 aí E 4, velho Esse baú tá quebrando não, né? Senão a gente vai perder esses itens Deixa eu ver Pegar esse Acho que não vai quebrar esse baú, não Não vai quebrar, não Espero que não Nossa, lucramos demais, velho Não, não, não Esse não pode ser Não, é verdade, velho O cara é deficiente, mano Nossa Não, não tem como, velho O segundo vídeo aí da tua série Já o cara pôde de rico Nossa, não tem nem Eu vou jogar aqui bala Vou guardar essa bala aqui Pra levar esse C4 Acho que é só isso, né? Tem mais coisa, será? Nossa, conta granada, mano A gente vai fazer muita invasão de granada ainda Olha esse furto que tem aqui Tem mais bala O que? Eu não tô conseguindo ver Nossa, velho A gente vai ter que dar umas Nossa, olha Vou mostrar na galera aqui de novo É muito O cara Aqui não tem mais nada O cara, em vez de lá pro fim do mundo Alguma coisa, não Dava os kits dele Foda-se Nossa Ou então era amigo de ADM, né? Será? É, vai saber O cara é louco Opa, cinco bombas aqui Tem umas portinhas Pilar de ferro Aqui eu não vou pegar Acho que não guardo Aqui tem mais nada, né? Será que lá embaixo não tem mais baú, velho? Aqui é pra descer Vamos lá, velho Vamos dar uma olhada lá embaixo Onde nós estouramos Cuidado aí, velho Eu entrei vazado aqui pra dentro Vamos aproveitar que a gente tá aqui com as... Aqui não Aqui é pra subir, eu acho Aqui tem baú aqui, ó Onde? Onde? O baúzão ali, eu acho Eu acho que é o baú Na frente da casa? Não Aqui dentro, ó Nós estouramos Estouramos aqui pra tu ver Eita porra Eu vou morrer, Spy Ai, ai, ai Nossa Senhora Eita porra Tem umas coisinhas podres aqui só Não valeu muito a pena Isso aí pra quem tá... Eu acho melhor a gente dar a linha Finalizar o vídeo Porque tem... É, acho que não tem mais nada, velho Aqui não tem mais quarto nem ali Ali tem um baú Ali já estourou E aí estou a fazer cagada aqui Tem baú, não tem nada Aqui também O teto ainda estourou Cara, acho que é isso aí, velho Vamos dar corda Vamos dar corda, filho Bom, galera Esse foi o vídeo É, invadimos um VIP aí Só pra mostrar pra vocês novamente aqui, ó Vou até mostrar a casa lá de fora Sim Parece que ninguém ia aparecer Vamos cair fora, velho É... Deixe seu like se você quer vídeo com esse estilo, beleza? Essa foi a base VIP O cara construiu do lado da Small, mano O cara é louco E essa é a primeira invasão de vários que virão A gente vai fazer base trap Eu vou fazer o tutorial também É... De como instalar esse jogo Tem galera que não conhece esse jogo É o Roche Legacy, né? Foi o primeiro Roche aí Lembrando que o canal do Spy Vai estar aí na descrição Nos parceiros É isso aí Valeu, falou Falou ou não falou, Spy? Falou Eita, porra Eita, mano Dei linha Dei linha, dei linha Falou